Declaro aberta a presente reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Ação da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Coloco em apreciação o projeto 1866-2022 da Governadoria do Estado de Goiás, que altera a lei 16690 de 4 de setembro de 2009, que autoriza a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás a conceder bolsa de pesquisa e formação científica de mestrado, de doutorado, de estágio pós-doutoral e de apoio técnico à pessoa física e subvenção e transferência de capital à pessoa jurídica, pública ou privada, ou a realizar projetos conjunto e da outras providências. Relatório do deputado Wilde Cabal, com o parecer, acata parcialmente as emendas apresentadas em plenário. Está em discussão o voto separado do deputado Wilde Cabal, encerrado, em votação. Que eles concordarem com o relatório do deputado Wilde Cabal, que permaneça como estão. Aprovado. Coloco em apreciação o projeto 7.632 de 2021 do deputado Caio Salim. O processo foi emendado em plenário pelo deputado Bruno Peixoto, que dispõe sobre a proibição da exigência de apresentação do cartão de vacinação contra a Covid-19 para acesso a locais públicos ou privados no âmbito do Estado de Goiás. Relatório do deputado Amaury Ribeiro, com o parecer favorável, acata da emenda apresentada em plenário. Foi pedido do vice, deputado, delegado Humberto Teófilo, Antônio Gomidi e delegada Adriana Acosta. Em voto separado do deputado, delegado Humberto Teófilo, foi pela rejeição da emenda. Está em discussão o voto separado do deputado Humberto Teófilo. É encerrado. Em votação. Os que concordaram com o voto separado do deputado Humberto Teófilo, que ficam como estão. Aprovado. Coloco em apreciação o projeto 3583 de 2021 do deputado Bruno Peixoto, que dispõe sobre o aumento de gratificação para os coordenadores regionais de educação de porte 1, 2 e 3 e da outras providências. Relatório do deputado Will de Cambão, com o parecer favorável. Foi pedido de vista do deputado Humberto Teófilo, delegado Adriana Acosta. Voto separado do deputado Humberto Teófilo, foi pela diligência. Aprovado pela diligência, o voto separado do deputado Humberto Teófilo, com o parecer favorável. Está em discussão o voto separado do deputado Humberto Teófilo. É encerrado. Em votação, os que concordaram com o voto separado do deputado Humberto Teófilo, que ficam como estão. Aprovado. Coloco em apreciação o processo 79-24-2021 do deputado Major Aújo, que dispõe sobre a alteração dos valores das ajudas de custo a ser hora e essa remunerada e gratificação de localidade, a C4 e da outras providências. Relatório do deputado Tales Barreto, parecer contrário. Foi pedido de vista do deputado Humberto Teófilo. Voto separado do deputado Humberto Teófilo, com o parecer favorável. Foi pedido de vista do deputado Bruno Peixoto. Voto separado do deputado Bruno Peixoto, foi pela diligência. Está em discussão o voto separado do deputado Bruno Peixoto. Encerrado. Em votação. Os que concordarem com o voto separado do deputado Bruno, que ficam como estão. Aprovado. Coloco em apreciação o processo 82-49-2021 do deputado Claudio Meirelles, que concede revisão geral anual da remuneração dos técnicos e agentes auxiliares fazendares da Secretaria do Estado da Economia, relativa às datas básicas do exercício 2015 a 2020, mediante a recomposição das perdas inflacionárias segundo o INPC, em cumprimento da parte do mandato da injunção 559-80-51-48-2018-809-0000, suprindo a mora legislativa do Estado de Goiás. Relatório do deputado Humberto Cambão, com o parecer contrário. Pedido de vista do deputado Paulo César Martins. O voto separado do deputado Paulo César Martins foi favorável. Pedido de vista do deputado Bruno Peixoto. O voto separado do deputado Bruno Peixoto foi pela diligência. Está em discussão o voto separado do deputado Bruno Peixoto. Encerrada a discussão. Em votação. Os que concordaram com o voto separado do deputado Bruno, que ficam como estão. Aprovado. Coloco em apreciação o processo 59-71-2021. O deputado Carlos Cabral dispõe sobre a obrigatoriedade dos planos de saúde custearem a mamoplastia de aumento para mulheres que passaram por cirurgia bariátrica e tenham indicação médica para a sua realização. Relatório do deputado Tades Barreto, parecer favorável. Pedido de vista do deputado Bruno Peixoto. O voto separado do deputado Bruno Peixoto foi pela diligência. Aprovada a diligência. O voto separado do deputado Bruno Peixoto foi contrário. Está em discussão o voto separado do deputado Bruno Peixoto. Encerrada a discussão. Em votação. Os que concordaram com o deputado Bruno Peixoto, que ficam como estão. Aprovado. Nada mais havendo. Nada mais havendo. Encerra a presente reunião da CCJ da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Apoio do deputado Bruno Peixoto. O que é isso?